Quem deseja ouvir mais da Palavra de Deus, por favor, você que trouxe a sua Bíblia, abra ela no segundo livro de Samuel, capítulo 9. Segundo livro de Samuel, capítulo 9. Está sim a Palavra de Deus, a partir do versículo 1. E Davi disse, ainda que estou alguém da casa de Saul para que eu possa fazer de benevolência, para com ele, por amor de Jônatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença de Davi, e o rei lhe perguntou, Estus Ziba? E ele respondeu, Servo teu. Então o rei lhe perguntou, Existe ainda alguém da casa de Saul para que eu possa usar com ele de benevolência em nome de Deus? Então disse Ziba ao rei, ainda existe um filho de Jônatas que é coxo, ou aleijado. Verso 4. Então o rei lhe disse, onde ele está? E Ziba disse ao rei, Está em casa de Maquir. Repitam comigo, casa de Maquir. De quem que era casa? Grava esse nome, tá? Filho de Aniel em Ludebar. Muito obrigado, somente até aqui, é o suficiente. O primeiro homem que teve o prazer de ser chamado de rei na casa de Israel, foi Saul. Saul começou o seu reinado excelentemente bem, Mas por Tudes e comportamentos inadequados, Teve o seu reinado reprovado por Deus. Resumindo, Bispo Júlio, Saul teve um dos piores fins que um rei poderia ter. Ele não foi morto. Ele cometeu suicídio. E no dia que Saul tirou a própria vida, A Bíblia diz que Todos os filhos de Saul Foram executados ao fio da espada. A notícia chega em Jerusalém. O rei de Israel Se matou. E todos os filhos do rei Foram executados. Ao receber A notícia Ovo Perderam a estabilidade. Afinal das contas Eles perderam o rei A máxima Dentro da hierarquia. Existia uma babá Que na expressão da Bíblia Ela é chamada de ama Que estava com a responsabilidade de cuidar do neto Do rei Saul Que era uma criança que se chamava Mephibossete Quando ela recebe a notícia Quando ela recebe a notícia que Saul havia tirado a própria vida Todos os filhos do rei Haviam sido executados Inclusive Jonatas Que era pai De Mephibossete A babá olhou para a criança Percebeu a vulnerabilidade E Ela preveu Uma conspiração política Pastor Vitor Ela olhou para o menino e falou Com certeza alguém Que está de olho no trono Vai querer matar essa criança Antes que alguém Pegasse a criança Qual que foi a ideia da babá? Fugir Na hora que ela estava fugindo Ela tropeçou O menino caiu do colo dela Com impacto Se tornou coxo E foi parar Em uma terra chamada de Lodebar Essa história Consegui até introduzir rápido Três minutinhos Vou fazer aqui só algumas observações A babá não jogou o Mephibossete no chão Porque eu já vi muitas pregações Principalmente no meio pentecostal Que os pregadores gostam de aproveitar Todas as oportunidades Na hora que o Mephibossete cai Eu já vi muitos pregadores falando Olha para quem está do seu lado e fala Estão tentando quebrar a sua perna Aí o povo, né? Se o pastor está mandando falar Mas presta atenção A babá não queria fazer mal ao menino Então não há uma pretenciosidade Ela não é maquiavélica Na verdade, bispo Júlio A intenção da babá Era fazer bem Só que involuntariamente acabou Gerando um dano Irreparável Que foi esse dano físico Ok Acredito que vocês Já conhecem a história E olha que interessante Partindo do princípio da mensagem Do Tiago Brunet O pastor Vitor Hugo anotou O Tiago finalizou aqui falando Que o nível da recompensa Está diretamente ligada Ao nível de transbordo Correto? Olha que interessante Jônatas Jônatas Que era filho do rei Saúl Transbordou muito na vida de Davi Quando Saúl queria matar Davi Quem que auxiliou Davi A não ser pego por Saúl? Jônatas Então Jônatas fez uma parceria com Davi Uma aliança De honra E olha que interessante Depois da morte Pastora Depois da morte de Jônatas Davi acorda e diz Preciso fazer o bem Para alguém da família De um homem Que tanto transbordou Na minha vida Então o transbordo De Jônatas Na vida de Davi Fez com que A recompensa Se gerada até Para os que ficaram Depois dele Isso aqui Porque Davi acorda Querendo fazer o bem Para alguém Da casa de Saúl Muito obrigado E aí ele chama Só para isso que ajude No retorno Esse aqui Aí ele chama Um funcionário De Saúl E faz a pergunta Existe alguém ainda Da casa de Saúl Que esteja vivo Enfim E aí Ziva Que era o ex-funcionário De Saúl Fala para Davi Tem um que está aleijado Enfim Está morando Em uma terra Chamada Lodebar E aqui eu vou Direto ao ponto Alguém aqui sabe O que significa Lodebar? Vamos lá Alguém aqui sabe O que significa Lodebar? O que? Por que vocês estão me afirmando Categoricamente Que Lodebar Significa a terra Do esquecimento Provavelmente Vocês estão me afirmando Isso porque Vocês ouviram Várias pregações Com esse ponto de vista De que Lodebar De que Lodebar É o pior lugar do mundo Para alguém Se está Pastor Vitor Hugo Nesses anos Que eu estou ministrando Eu nunca vi Bispo Júlio Alguém Falar bem De Lodebar Rebeca Todo mundo Fala mal De Lodebar Quais são as mensagens Que nós ouvimos Adeus Lodebar Hein Pastor Rodrigo Fuja de Lodebar E deixa eu explicar Para vocês Eu não quero Desconstruir A pregação De ninguém Tá Eu até entendo Quando alguém Fala mal de Lodebar Porque de fato Não era um lugar Confortável Então partindo Desse princípio Faz total sentido Quando alguém Traz uma mensagem Com esse ponto de vista Sobre Lodebar Mas prestem atenção Há um grande problema Quando nós olhamos Para Lodebar Apenas como um lugar ruim Todas as vezes Que nós olhamos Para Lodebar Como se fosse O pior lugar do mundo Nós não acreditamos Que Lodebar De alguma forma Possa contribuir Para o nosso crescimento É por isso que as pessoas Vivem com medo De Lodebar Pastor Vitor Hugo Eu já vi muitos pastores Fazendo viagens Para Israel Para Jerusalém Mas eu nunca vi nenhum Fazendo para Lodebar Porque com certeza Não iria vender Porque não é um lugar turístico Ok Vocês já entenderam A linha de raciocínio Pastor Vitor Hugo Vamos nós dois Let's go Pega leve moreninho Se não vou te dar Ele teria matado Ele teria matado Mefibosete Lodebar Ele é demais Ele é demais Chegaram Aleluia Aleluia Deus expulsando Alguém de lugares Que não queria sair Talvez hoje Você se encontra Em um lugar Que não combina Com aquilo Que você sonhou E aí você Você está olhando E está falando O que eu estou fazendo Nessa situação E aí Deus me trouxe Hoje aqui Para falar com alguém Cuidado Para não reclamar Do lugar Que você está Porque ele pode Ser o esconderijo Que Deus está usando Para ninguém Te achar Aleluia Fala para quem Está do seu lado Você não está Tão mal assim Quanto parece Eles não ouviram Pastor Aleluia Tem gente aqui Que está querendo Ocupar o lugar E Deus está falando Se você soubesse Que eu te livrei Glória a Deus Vamos direto Porque Deus Deus vai usar Lugares improváveis Para te esconder Satanás não espera Que a cova de leões Seja um esconderijo Satanás não espera Que a fornalia de fogo Seja um esconderijo Satanás não espera Aleluia Que o faraão atrás E o mar vermelho Enfrente Seja um esconderijo Isso que parece ser Tu fim É um recomeço Isso que parece ser Um lugar improbável É a faculdade Que o Senhor vai usar Essa kichineche Esse apartamento alugado Essa periferia Esse hospital Essa empresa quebrada É um lugar Onde Deus Está te formando Se essa palavra É para você Porque está sentado Olha para quem está Do seu lado E fala Você não está atrasado Você está sendo Preservado Pastor Vitor Hugo Eu estou começando a arrepiar Eu estou arrepiado Na sua opinião Pastor Vitor Hugo Mefibosete queria estar Em Jerusalém No palácio Ou em Lodebar Em Jerusalém Se ele não pegar A gente pula lá Mas sabe qual é a pergunta Que Deus está nos fazendo Através dessa palavra Raíque Qual é a pergunta O que é melhor A gente aparecer em Jerusalém E morrer Vou passar um tempinho Em Lodebar Mas ficar vivo Eu senti algo agora Posso falar? Posso falar? A Bíblia fala Que Satanás Levou Jesus Para o topo do monte Jesus Jejuou 40 dias Levado por o Espírito Só que depois Satanás Leva Jesus Ao topo do monte Para mostrar O reino da terra É melhor 40 dias No deserto Com Deus Que um minuto No topo Com Satanás Tem gente chorando ali Você queria estar em Jerusalém Mas Deus te arrancou de lá Só para te esconder Pastor Vitor Hugo O senhor pediu para alguém levantar? Eu pedi? Por que que até o Bispo Júlio está de pé? Porque é pentecostal Ele está aqui Se chama Espírito Santo O Bispo Vamos nós três Para fechar a chave de ouro Como fala o brasileiro Já era Acabou Bispo Fica Pastor Vitor As pessoas vivem culpando Lodebar Mas sabe que Deus está nos ensinando Nessa manhã Que o problema Que o problema Nunca foi o lugar O problema não é o lugar O problema é como nós olhamos para ele Tem gente aqui olhando para o lugar certo Da maneira errada Da maneira errada Parece que o problema é Lodebar Mas o problema não é Lodebar O problema é como as pessoas enxergam Lodebar Pastor Vitor Hugo É alguém aqui pensando que para ser feliz Deus tem que trocar ela de lugar Pegou? Tem gente aqui Bispo Que Deus não vai trocar de lugar Deus só vai trocar A visão A pergunta é essa Como você está olhando Para a circunstância Que você se encontra Como você está olhando Para a geografia que você está Enquanto você olhar Para o lugar Que Deus te colocou Da maneira errada Você não vai conseguir Ser feliz nele Enquanto você olhar Para a sua família Da maneira errada Você não vai conseguir Ser feliz nela Deus está falando O problema não é o lugar O problema é como nós enxergamos ele Bispo Júlio Pastor Vitor Hugo Na sua opinião Bispo Mefibosete Humanamente falando Tem motivos para reclamar? Teria todos Repete Teria todos Dá alguns por exemplo Ele nasceu para ser príncipe Mas vive como mendigo Repete Nasceu para ser príncipe Mas vive como mendigo Tinha saúde Mas um acidente Lhe tirou A capacidade de andar Está pagando Está pagando pelos erros Tudo que está acontecendo Com ele Não é culpa dele Tudo que está acontecendo Com ele Não foi por falha dele Então o senhor não acredita Não Se você procurar motivos para reclamar Você vai encontrar vários Mas a mensagem é essa Ao invés de olhar para o lado negativo Procura olhar para o lado positivo Se ele não pegar Nós três pula lá É isso aqui Deus Eu estou aleijado Mas eu não vou reclamar Porque pelo menos eu estou vivo Bispo Júlio É alguém que só olha Para o que falta Quando a pessoa só olha Para o que falta Ela perde o potencial Da multiplicação Deus não trabalha Com o que está faltando Deus trabalha Com o que tem Jesus não perguntou Para os discípulos Quantos pães estão faltando Ele perguntou Quantos pães tem Elias não perguntou Para a viúva O que falta na tua casa Ele perguntou O que tem na tua casa Que a gente precisa aprender A lidar com o pouco Quem tem dificuldade De lidar com o pouco É a gente Deus não tem problema Em lidar com o pouco Ele tem o poder De multiplicar Lembra quando Os credores Queriam levar Os filhos da viúva Sim O que o profeta Falou para ela Declara-me O que você tem em casa Não é para olhar Para a dívida Exatamente Porque Deus não trabalha Com o que está faltando Deus trabalha Com o que você tem Eu estou aprepiado O problema É que você só está Olhando para o que falta Ao invés de valorizar O que você já tem Mas Deus te trouxe A gente aqui Na conferência Transbordar Para falar Hoje A história vai mudar Porque ao invés De você chorar Pelo que falta Você vai valorizar O que já está Na sua mão Fala para quem Está do seu lado Para de olhar Para de olhar Para o que falta Para de olhar Para de olhar Para o que falta Valorize O que você já tem Aleluia E essa É a estratégia De Satanás Bloquear você Para você Não enxergar O que você tem Deus vai usar O que você tem Então vou falar Algo lindo O que Deus vai usar Ele já colocou Em você Adam No jardim do Éden Lavrou a terra Colocou o nome Nos animais Só que ele fica Com a sensação De tristeza Porque não achou Uma companheira Para ele Não achou Alguém Para acompanhar ele Ele nunca imaginou Que o que ele Necessitava Estava dentro dele Tem líderes Aqui Pastor Que estão esperando Ter uma igreja Grande E Deus está falando Você está errando Porque você está Esperando chegar Eu quero te ensinar Você ser feliz Com o que você Já tem Tem pregadores Que não conseguem Ser felizes Porque não pregam Em eventos grandes E aí eles vivem assim O dia que eu pregar No congresso Tal O dia que eu pregar Na igreja Tal Aí sim Eu vou ser Um pregador feliz E Deus me trouxe Hoje aqui Nessa manhã Para falar Aproveita O que você tem Hoje Pode ser pequeno E insignificante Para todo mundo A pastora Está pegando Mas se você Olhar da maneira Que Deus quer Que você olhe Você vai conseguir Fazer Lodebar Virar parque De diversão Isso Eu não sei Quantas pessoas Tem nessa conferência Tem mais de mil Pessoas Com certeza O que Deus Me ensinou Pastor Leandro A não depender De grandes auditórios Para ser feliz A mesma Alegria Que eu tenho Pregando aqui Para vocês Eu tenho Pregando Para 20 mil Pessoas Mas se eu Ter que pregar Amanhã Em uma favela Para 10 pessoas Eu vou pregar Com o mesmo entusiasmo Porque o ser Vem antes do ter Primeiro você é Depois você tem Tem gente que quer ter Sem ser Eu não serei feliz Eu sou feliz Vai, repete Eu não serei Quando tiver Eu sou antes de ter Quem é Chega lá O que te move Não é o que você possui O que te move É a tua identidade O que te move Não é o que você tem É a sua essência Tem gente aqui Pastor Vitor Hugo Esperando comprar A Porsche A BMW A Mercedes Tem gente aqui Esperando comprar O apartamento na Barra Tem gente aqui Esperando comprar Uma casa em Cambuinhas E Deus me trouxe Hoje aqui Para falar com você Não espere nada Para ser feliz Seja feliz Hoje Com o que você tem Onde você mora Com a família Para a gente acabar E aí A gente vai acabar Acabamos aqui Pastor Leandro Já viu pessoas pregando Sobre Lodebar Sim E percebe que a maioria Das pregações É fúgia de Lodebar Sim Adeus Lodebar Mas se nós fôssemos Dar um tema Para essa pregação Sabe qual seria Pastor Vitor Hugo Fica Lodebar E em São Gonçalo também Viva o tempo de Lodebar Cresça no seu tempo De Lodebar É muito legal Pegar os caras É uma metralha dura Só que você tem Que entender Irmão Eu virei especialista Em UTI Tenho ficado Tantas vezes Em UTI E todo mundo Que fica orando Por mim Fala Tá giño O pastor Tá na UTI Tá giño Ele tá cheio De mangueiras Por dentro Tá giño Ele tem um acesso No peito Tá giño Ele pula e sangra Tá giño Ele come e vomita Tá giño Nada Se não é por la mangueira Não toco o microfone aqui Lê o quarto Pastor Leandro Se eles não pegar Eu não volto mais aqui Hoje não é um som dobrado Hoje é um som triplicado E se eles não pegar Rebeca Isso aqui não é Boiano no culto Eu vou provar Na Bíblia Que Lodebar Nunca foi tão ruim Assim como as pessoas falam Pastor Júlio Lê o quarto Se liga Isso Eu tô ligado Eu tô ligado 9 e 4 Tá aí Olha aqui Tem pessoas de pé Até agora O moreninho Tá em pé E o rei Ele disse Quem falou? O rei Vê o que ele falou Onde está ele? E Ziba Ziba disse ao rei Está em casa De Maquim Peraí, peraí, peraí Pastor Bispo na verdade Há ser bispo, né? Você nem o que isso significa Isso significa Que logo, logo Vou estar congregando Com você Lê de novo E o rei E o rei Ele disse Onde está ele? Peraí, peraí O rei quer saber O que? Onde Mephibozete está Se ele não pegar Nós três vamos pular lá Vê o que que Ziba Falou pro rei E Ziba disse Está em casa De Maquim Peraí, peraí Bispo Tá jogado na rua? Não Virou mendigo? Não Tá onde? Em casa De Maquim Sabe por quê? Por quê? Deus sempre tem Um Maquim Pra abrir a porta Pra cuidar Daqueles que são negros Todo mundo fala De Lodebar Mas olha aqui Mephibozete não estava Só em Lodebar Ele estava Na casa de Maquim E tem um porém Antes da Bíblia falar Que ele estava em Lodebar Fala da casa de Maquim Por quê? Porque o lugar Nunca vai ser mais importante Que a casa A ideia do texto Não é da moral Pra o lugar Mas é mostrar Que mesmo em lugares Improváveis Deus tem Os seus refúgios Pra cuidar Daqueles que são Escolhidos Acabamos a pregação Eu tô arrepiado Eu tô sentindo Antes do tempo Do favor Vem o tempo Da misericórdia Repete Antes do tempo Do favor Tem o tempo Da misericórdia O favor Que abre porra Que prospera Que enriquece Ainda não chegou O pão na mesa Às vezes o milagre Não é estar De pé Mas é também Não estar Prostrado Deus está cuidando De você Eu vou repetir Deus está Cuidando De você Mefibos Tem gente Tem gente No barco Que seria O pastor Leandro Se la pastora Fala Fala pra quem está Do seu lado Se prepare Porque 2022 Deus vai te apresentar Pessoas com recursos Pessoas estratégicas Se eu estivesse Se eu estivesse no teu lugar Eu teria aproveitado Pra pegar Lá atrás Tem gente Que está pegando Eu estou lhe dizendo Que esse ano Será o ano Das conexões divinas Deus vai te apresentar Pessoas que vão Financiar o teu propósito Deus vai te apresentar Pessoas que irão Financiar o seu propósito Deus vai colocar Pontes no teu caminho Que vão te levar Para o teu destino O senhor vai Passou o futuro José merecia ser preso? Não Bispo Júlio José fez alguma coisa De errado Para ser preso? Não Por que ele foi Para a cadeia então? Porque era o caminho Para chegar na conexão Que é ligar ele A faraão Deus Eu não mereço estar preso Eu não fiz nada de errado Por que o senhor vai permitir Eu entrar nessa prisão? Calma José Calma Eu preciso te conectar Com quem vai te levar Para o teu destino Deus às vezes usa coisas Mas por regra Ele usa pessoas É por isso que o trabalho Do diabo é quebrar conexões Desfazer relacionamentos Afastar Lembra que o senhor me falou Do vale de ossos secos? Dos ossos para se ajuntar? Então vai Foi embora Nunca Menosprecie O tamanho De uma conexão O desafio De toda arquitetta De toda decoradora Fica aqui comigo É fazer Passar Inadvertido O interruptor Por isso Na maioria das casas O interruptor É um quadrinho Branco Pequenino O interruptor É pequeno Só que quando você Aperta ele Asciende Grandes espacios A conexão Parece ser pequena Mas internamente Aleluia Fala para alguém Não menosprecie Uma conexão pequena Porque pode estar Conectado Com grandes Plataformas Eu estou Sinchendo O poder De Deus Aleluia Quem sente Que vai ser Promovido Dá uma glória A Deus Quem sente Que vai ser Promovido Grita uma Aleluia Eu estou Sinchendo O poder De Deus De Deus Amém.